G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. G.A. Divulgações 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 Se beber dessa água, voltarás, voltarás a ter sede Mas se beber dessa água que eu te der, nunca mais te dera sede Vou te fazer feliz, eu vou te saciar A tua vida vai mudar, eu vou te dar Te dar água pra beber, eu vou te dar Eu vou te dar Te dar água pra beber, eu vou te dar Água da vida eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar Te dar água pra beber, eu vou te dar Te dar água pra beber, eu vou te dar Água da vida eu vou te dar O Luiz Eder, Alexandre, Carvalho na guitarra Gerroge, Bismarck, Paredão É diferente pra Jesus Sem tua paz, teu carinho, sem ti Eu não posso viver Sem tua presença, sou fraco, vazio Não passo de um ser Mas resolvi a minha vida hoje te entregar Dizer pra mundo inteiro, ouvi que a ti eu vou louvar Pra sempre vou te exaltar Eu não sou digno na minha casa, tu entrar Humilde peço meu sonho, podes aqui morar Meu coração é teu lar Meu coração é teu lar Teu lar, teu lar Teu lar, teu lar Teu lar, meu coração é teu lar Sinto a paz, teu carinho, sem ti Eu não posso viver Sem tua presença, sou fraco, vazio Não passo de um ser Mas resolvi a minha vida hoje te entregar Dizer pra mundo inteiro, ouvi que a ti eu vou louvar Pra sempre vou te exaltar Pra sempre vou te exaltar Eu não sou digno na minha casa, tu entrar Humilde peço meu sonho, podes aqui morar Meu coração é teu lar Teu lar... Teu lar, teu lar Teu lar Teu lar, meu coração é teu lar Teu lar, teu lar, teu lar, teu lar Teu lar, meu coração é teu lar Teu lar, teu lar, teu lar Teu lar, teu lar É o povozeiro de Jesus Cheguei no fundo animado, hoje não tem pra ninguém Vou erguer as minhas mãos, vou dar tudo que eu tenho Vou rastrear meu coração, pois alegre eu estou E nada vai pedir de louvar ao meu Senhor Cheguei no fundo animado, hoje não tem pra ninguém Vou erguer as minhas mãos, vou dar tudo que eu tenho Vou rastrear meu coração, pois alegre eu estou E nada vai pedir de louvar ao meu Senhor Sou povozeiro, povozeiro, povozeiro de Jesus E vou levando essa luz Sou povozeiro, povozeiro de Jesus E eu vivo sempre a cantar Adoro esse nome, quero sempre a derrubar Sou povozeiro, povozeiro de Jesus E vou levando essa luz Sou povozeiro, povozeiro de Jesus Parceria festada, Miguel Ascarnoso Produções Cheguei no fundo animado, hoje não tem pra ninguém Vou erguer as minhas mãos, vou dar tudo que eu tenho Vou rastrear meu coração, pois alegre eu estou E nada vai pedir de louvar ao meu Senhor Cheguei no fundo animado, hoje não tem pra ninguém Vou erguer as minhas mãos, vou dar tudo que eu tenho Vou rastrear meu coração, pois alegre eu estou E nada vai pedir de louvar ao meu Senhor Sou povozeiro, povozeiro, povozeiro de Jesus E vou levando essa luz Sou povozeiro, povozeiro, vivo sempre a cantar Adoro esse nome, quero sempre a derrubar Sou povozeiro, povozeiro de Jesus E vou levando essa luz Sou povozeiro, povozeiro, vivo sempre a cantar Adoro esse nome, quero sempre a derrubar O nome dela é vitória, vitória é cabelos Ô povo abençoada Um abraço a toda a galera da caravana, asas da fé Só povo abençoado por Deus Só tem povo de Jesus Ei, a minha vida mudou desde que encontrei Jesus Agora é diferente Eu sou povozeiro, mas agora eu sou adorador É o vaqueiro de Cristo Fora clube do vaqueiro, moro em elevações Uma nova história, Deus escreveu na minha vida Jesus me libertou e sarou minhas feridas Eu sou abençoado, abençoado eu sou Sou filho de Jesus Cristo, foi ele quem me salvou Eu sou abençoado, abençoado eu sou Sou filho de Jesus Cristo, foi ele quem me salvou Uma nova história, Deus escreveu na minha vida Jesus me libertou e sarou minhas feridas Eu sou abençoado, abençoado eu sou Sou filho de Jesus Cristo, foi ele quem me salvou Eu sou abençoado, abençoado eu sou Sou filho de Jesus Cristo, foi ele quem me salvou Sou filho de Jesus Cristo, foi ele quem me salvou Sou filho de Jesus Cristo, ela é o grande eu sou Sou filho de Jesus Cristo, foi ele quem me salvou Sou filho de Jesus Cristo, ela é o grande eu sou Simbora aí Dieguinho, conta aí como é que é a nossa vida agora Agora com Jesus, bora aí povozeiro, mais adorador Na minha vida é diferente O que agora tem Jesus na minha frente Na minha vida tudo mudou Eu sou filho de Jesus Cristo, ela é o grande eu sou Na minha vida é diferente O que agora tem Jesus na minha frente Na minha vida tudo mudou Eu sou filho de Jesus Cristo, ela é o grande eu sou Eu sou filho de Jesus Cristo, foi ele quem me salvou Eu sou filho de Jesus Cristo, ela é o grande eu sou Eu sou filho de Jesus Cristo, foi ele quem me salvou Eu sou filho de Jesus Cristo, ela é o grande eu sou Uma nova história Deus escreveu na minha vida Jesus me libertou e sarou minhas feridas Eu sou abençoado, abençoado, eu sou Sou filho de Jesus Cristo, foi ele quem me salvou Eu sou abençoado, abençoado, eu sou Sou filho de Jesus Cristo, foi ele quem me salvou Uma nova história Deus escreveu na minha vida Jesus me libertou e sarou minhas feridas Eu sou abençoado, abençoado, eu sou Sou filho de Jesus Cristo, foi ele quem me salvou Eu sou abençoado, abençoado, eu sou Sou filho de Jesus Cristo, foi ele quem me salvou Sou filho de Jesus Cristo, foi ele quem me salvou Sou filho de Jesus Cristo, ela é o grande eu sou Sou filho de Jesus Cristo, foi ele quem me salvou Sou filho de Jesus Cristo, ela é o que eu sou Minha metadeira abençoada, o nome dela é Décio E juntos eu não confede Na minha vida é diferente O que agora tem Jesus na minha frente Na minha vida tudo mudou Eu sou filho de Jesus Cristo, ela é o grande Eu sou na minha vida é diferente O que agora tem Jesus na minha frente Na minha vida tudo mudou Eu sou filho de Jesus Cristo, ela é o grande Eu sou filho de Jesus Cristo, foi ele quem me salvou Eu sou filho de Jesus Cristo, ele é o grande eu sou Suinga, Coringa Bess Miquelas, Cardoso, Ponsões Eu quero paz, eu quero amor, eu quero as bênçãos do Senhor Na minha vida, na sua vida Eu quero a glória, a unção, eu quero a graça e a salvação Na minha vida, na sua vida Deixa, deixa Deus trabalhar Deixa Ele cuidar Da sua vida Deixa, deixa Deus te guiar Ele vai te mostrar Qual a saída Deixa de lado essa sua indecisão Pra ser feliz tem que ter Deus no coração Eu já te disse, pode vir como está Venha pra Jesus Cristo declara Eu quero paz, eu quero amor, eu quero as bênçãos do Senhor Na minha vida, na sua vida Eu quero a glória, a unção, eu quero a graça e a salvação Na minha vida, na sua vida Eu quero a glória, a unção, eu quero a glória Eu quero a glória, a unção, eu quero a glória Da sua vida Da sua vida Da sua vida Deixa, deixa Deus te guiar Ele vai te mostrar Qual a saída Deixa de lado essa sua indecisão Pra ser feliz Pra ser feliz tem que ter Deus no coração Eu já te disse, já te disse Pode vir como está Venha pra Jesus Cristo declara Eu quero paz, eu quero amor, eu quero a bênçãos do Senhor Na minha vida, na sua vida Eu quero a glória, a unção, eu quero a graça e a salvação Na minha vida, na sua vida Abraço meu amigo, meu primo, soldado Lopes Essa é pra você, meu filho, viu? Isso é forrozão, azar da febre, que é as Cardoso Produções Essa music gravando É diferente, é pra Jesus Essa vai pra minha juventude no setor 18 A galera da Ridinha É diferente, é pra Jesus Corroção, azar da fé Eu não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza existe dentro de você Ouro eu consigo só admirar Mas que olhando eu posso a Deus adorar Tua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você E você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Chora, se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas claro que o ouro por um dia ou fim Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui em Noronha Se o mundo te pintar Eu não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você Ouro eu consigo só admirar Mas que olhando eu posso a Deus adorar Tua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você E você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Chora, se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é o precioso Você é o precioso Azar o que o ouro puro te ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Ela é da meia cia Você é o espelho E atrás de a imagem do Senhor Chora, se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é o precioso Azar o que o ouro puro te ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Ganhar É diferente É pra Jesus Forrozão é pra café Bora meu patrão, Diego Cajueiro Nelho e Joias Bora boa N É desse jeito É pra Jesus Eu sou playboy adorador Agora me converti Eu sou playboy adorador Eu sou playboy adorador Agora me converti Eu sou playboy É diferente, viu? Essa é nossa, meu filho É forrozão, azar da fé Eu sou playboy adorador Minha vida era de luz Eu só queria curtição As gatinhas do meu lado Ao fundo do meu paredão Mas um dia resolvi Minha vida entregar Esse Jesus poderoso E a ele adorar Eu sou playboy adorador Agora me converti Eu sou playboy adorador Eu sou playboy adorador Agora me converti Eu sou playboy adorador Eu sou playboy adorador Agora me converti Eu sou playboy adorador Eu sou playboy adorador Agora me converti Eu sou playboy adorador S Music gravando Miquelas Cardoso Produções Agora a minha vida não tem luxo e condição O som do azar da fé O som do azar da fé Toca no meu paredão Te convido, meu amigo Sua vida entregar Esse Jesus poderoso E a ele adorar Eu... Ou... Eu sou playboy adorador Eu sou playboy adorador Agora me converti Eu sou playboy adorador Estação Forró Gospel, tocando o melhor forró gospel do Brasil Vitórias Cabelo Agora a minha vida não tem luxo e punição O som do azar da fé toca no meu paredão Te convido, meu amigo, sua vida a entregar Esse Jesus poderoso e a ele adorar Eu sou Playboy adorador, agora me converti 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 Agora é diferente, agora é pra Jesus Abraço grande Helena, amém! Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Dá uma glória que inimigo cai no chão Guerreiro é guerreiro, você é lutador Você é protegido e escolhido do Senhor Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Dá uma glória que inimigo cai no chão Guerreiro é guerreiro, você é lutador Você é protegido e escolhido do Senhor Eu vou te ensinar como é que se faz Como vencer a lutar e andar na paz Com muito jejum, com muita oração Resistindo o inimigo e também as tentações Eu vou te ensinar como é que se faz Como vencer a lutar e andar na paz Com muito jejum, com muita oração Resistindo o inimigo e também as tentações Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Dá uma glória que inimigo cai no chão Guerreiro é guerreiro, você é vencedor Você é protegido e escolhido do Senhor Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Dá uma glória que inimigo cai no chão Guerreiro é guerreiro, você é vencedor Você é escolhido e protegido do Senhor É diferente, viu? Eu vou te ensinar como é que se faz Como vencer a lutar e andar na paz Com muito jejum, com muita oração Resistindo o inimigo e também as tentações Eu vou te ensinar como é que se faz Como vencer a lutar e andar na paz Com muito jejum, com muita oração Resistindo o inimigo e também as tentações Isso é a sorte da fé, porrozeiro abençoado Já já, Florencio de Jesus Foi Jesus quem me escolheu Que me fez adorador De mim nunca desistiu E do mundo me tirou Isso é forrozão, azar da fé, ao vivo, meu filho É diferente, é pra Jesus A Jesus, eu quero te agradecer A ti toda honra e todo louvor Sei que é fiel e quando me escolheu Me chamou foi para ser adorador A Jesus, eu vou louvor A Jesus, eu vou adorar Eu andei perdido sem ter direção Eu não tinha Jesus, amor no coração Agora que eu decidi Ao mundo não cantar A ti eu vou louvor Foi Jesus quem me escolheu Foi Jesus quem me escolheu Que me fez adorador De mim nunca desistiu E do mundo me tirou Foi Jesus quem me escolheu Que me fez adorador De mim nunca desistiu E do mundo me tirou A Jesus, eu quero te agradecer A ti toda honra e todo louvor Sei que é fiel e quando me escolheu Me chamou foi para ser adorador A Jesus, eu vou louvor A Jesus, eu vou adorar Eu andei perdido sem ter direção Eu não tinha Jesus, amor no coração Agora que eu decidi Ao mundo não cantar A ti eu vou louvor Foi Jesus quem me escolheu Que me fez adorador De mim nunca desistiu E do mundo me tirou Foi Jesus quem me escolheu Que me fez adorador De mim nunca desistiu E do mundo me tirou É diferente, viu? É pra Jesus! E do mundo me tirou Foi Jesus quem me escolheu Eu quis adorador Foi Jesus quem me escolheu E eu meio Bagus